O litoral do Paraná foi escolhido para a desova de uma tartaruga cabeçuda no começo desse ano. O nascimento dos filhotes foi um acontecimento inédito para os pesquisadores da UFPR. A universidade faz parte de uma rede nacional de monitoramento de animais aquáticos desde 2007, que acompanha a vida marinha na região. Por conta de uma condicionante ambiental estabelecida pelo IBAMA, em 2015, nós começamos um monitoramento mais intenso, que hoje é parte dessa condicionante, na verdade é parte da obrigatoriedade da Petrobras para a exploração de petróleo e gás na Bacia de Santos. Então, para que ela possa fazer essa exploração, ela tem que garantir o monitoramento da fauna marinha. Como nós já executávamos isso desde 2007, nós entramos nesse processo junto ao IBAMA e nós monitoramos diariamente as praias. A tartaruga cabeçuda é uma das cinco tartarugas marinhas que visitam o litoral brasileiro. Por conta da baixa temperatura das águas, o Paraná é mais utilizado por esses animais para a alimentação e raramente para a reprodução. Mas com as mudanças climáticas, a temperatura da areia daqui chegou a 29 graus, o que estimulou a tartaruga cabeçuda a realizar a desova. As fêmeas voltam sempre no mesmo quilômetro de praia para reproduzir. E assim como as demais tartarugas marinhas, depois de adultas, só as fêmeas voltam à praia. Os machos nunca mais saem da água. E o que ela tem de diferente, o nome dela de cabeçuda, é que ela não é só cabeçuda, ela tem um pescoço muito grande. Então é uma tartaruga que pode chegar a mais de um metro de carapaça, fora o resto do corpo. Então vamos pensar que é um animal que pode chegar a um metro e quarenta, um metro e cinquenta de comprimento total. Segundo a bióloga, a cada mil filhotes da tartaruga cabeçuda, somente um chega à idade adulta. O número baixo de sobreviventes é devido a predadores nos primeiros anos de vida e atividades humanas, como pesca, portos e lixo. Por isso, a preservação do litoral impacta em todo o ecossistema. A tartaruga cabeçuda tem um papel importante de equilíbrio, ajudando a manter recursos pesqueiros do litoral. Como ela se alimenta de conchinhas do fundo, né, de camarão, de caranguejo, ela faz a quebra desses esqueletos, né, exoesqueletos, né, esqueletos externos desses animais. Essa quebra, ela libera carbono, carbonato, né. Esse carbonato, ele é super importante para a produtividade primária. Então, o litoral que tem tartarugas cabeçudas e que elas estão se alimentando, ele tem uma inserção contínua de produção primária, que é o relevante, né, o mais importante para a produção pesqueira.